Mensagem para um dia melhor Gente, as nossas vidas, elas estão cheias de situações, eventos, alguns problemas também, alguns grandes, outros pequenos, alguns fatos importantes, outros supérfluos. Mas há algo em nossas mentes que nos faz ver as coisas sempre do mesmo ponto de vista, sempre do mesmo lugar. Hoje eu trago para você uma pequena reflexão, uma pequena história, sobre uma reflexão importante a respeito das coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Para você começar a ver as coisas de uma forma diferente, porque isso é importante demais. Sabe, certo dia um professor entrou na sala de aula e disse aos alunos para se prepararem para uma prova relâmpago. O susto foi geral. Todos ficaram muito assustados com o teste que viria a seguir. O professor então entregou a folha com a prova virada, virada para baixo, como era de costume. Quando puderam então virar a folha e ver, para surpresa de todos, não tinha escrito nada ali, não havia texto nenhum, apenas um ponto negro bem no meio da folha. O professor então, analisando a expressão surpresa de todos, disse assim, Agora, vocês vão escrever um texto sobre o que vocês estão vendo. Fiquem à vontade, a partir de agora, podem escrever. Todos os alunos, confusos, começaram então a difícil tarefa. Terminando o tempo então, o professor recolheu as folhas, colocou-se na frente da turma e começou a ler as redações em voz alta. Todas, sem exceção, definiram o ponto negro, tentando dar explicações por sua presença no centro da folha, por que que ele estava ali. Após ler todas as provas, a sala em silêncio, o professor disse assim, Sabe, meus alunos, esse teste não será para nota nenhuma não, viu? Esse teste de hoje serve só como aprendizado para todos nós. Ninguém falou sobre a folha em branco, todos centralizaram suas atenções no ponto negro. Assim acontece em nossas vidas. Nós temos uma folha em branco inteira para observar, aproveitar. Mas sempre focamos naquele ponto negro. Sempre nos centralizamos naqueles pontos negros. E esquecemos a parte maior. A vida é um presente dado por Deus a cada um de nós, com extremo carinho e cuidado. Temos motivos para comemorar sempre com a natureza que se renova, com os amigos que se fazem presentes, com o emprego que nos dá o sustento, os milagres que diariamente presenciamos na nossa vida, a bondade das pessoas, a gente sendo bom com eles também. No entanto, insistimos em olhar apenas para o ponto negro. O problema de saúde que nos preocupa, a falta de dinheiro, o relacionamento que está difícil com o familiar, aquela decepção com uma perda amorosa ou a decepção com um amigo que nos traiu. Os pontos negros são mínimos em comparação com tudo aquilo que temos diariamente, mas são eles que poluem a nossa mente. A gente não consegue desfocar do ponto negro, sendo que temos uma folha completa em branco para analisar, para aproveitar. Tire os olhos dos pontos negros da sua vida. Aproveite cada bênção, cada momento que Deus lhe dá. Mais um dia maravilhoso chegou para você. Uma das coisas mais maravilhosas em sermos livres para fazer escolhas é que realmente nós podemos reinventar a cada momento da nossa vida. Refazer, reviver, fazer coisas boas. A todo instante podemos nos transformar em alguém melhor, mais preparados, mais competentes, enxergar toda essa página em branco e não focar só nos pontos escuros. Aprender a enxergar os fatos sob a perspectiva da oportunidade. Eis aí um bom desafio para você. Tire os olhos, então, dos pontos negros. Tire os olhos fixos dos pontos negros e abra-se para a página em branco que se apresenta a cada nova manhã para você, a cada novo dia. Tranquilize-se e seja feliz de verdade. Você merece a felicidade. Que seja assim para você. Bom dia! Música 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 Legenda Adriana Zanotto